O Instituto Geral de Perícias implanta novo sistema para a realização de exames de DNA. Ferramenta vai ampliar a precisão dos diagnósticos. Sindicato dos Farmacêuticos garante que nenhum laboratório do Rio Grande do Sul está envolvido na fabricação do paracetamol recolhido pela Anvisa. Boa tarde. O Instituto Geral de Perícias passa a utilizar a automação nas análises de DNA. A ferramenta amplia a capacidade de comparação dos diversos perfis genéticos de cenas de crime e possibilita estabelecer autorias em comum nos casos em que existe comportamento reincidente. O novo equipamento deve triplicar o número de análises de sangue realizadas pelo IGP e reduzir em menos de uma semana o tempo de espera pelos resultados. Até então, a demora podia chegar a 15 dias. Também a extração em amostras de sangue já retiradas ganha mais rapidez, passando de 48 para 3 horas. Agilidade que pode auxiliar na resolução de crimes ainda impunes. A rapidez no processamento de amostras também torna mais ágil a inclusão de vestígios genéticos em um banco de dados. A plataforma virtual foi implantada no estado em 2011 e integra uma rede de bancos genéticos de outros 17 estados brasileiros. O governo federal adquiriu, em conjunto com os estados, tem um acordo com os estados, e que é um software, na verdade, que faz um comparativo de perfis genéticos. É um software americano que foi comprado em conjunto, né? E é onde tu consegue fazer a comparação de perfis entre os perfis dentro do próprio estado e consegue comparar com perfis genéticos de vestígios e de criminosos de todos os outros estados que estão participando da rede. Com exceção do Rio Grande do Sul, apenas o estado de São Paulo e a Polícia Federal utilizam a mesma tecnologia no processamento de amostras de DNA. O equipamento é formado por quatro aparelhos diferentes, os quais atuam de forma única na análise do sangue. Uma cientista gaúcha criou um aparelho que permite a coleta de sangue de astronautas no espaço. A ideia, desenvolvida pelo Centro de Microgravidade da PUC, despertou o interesse de pesquisadores europeus que podem utilizar o dispositivo em estações espaciais internacionais. O aparelho foi criado por esta médica aeroespacial para permitir o acompanhamento da saúde de astronautas. Uma forma, digamos, substituta a coleta do sangue arterial. É o sangue arterializado do lóbulo da orelha. Isso tem uma aplicação direta no espaço, em estudos fisiológicos, na avaliação clínica de astronautas e também numa intercorrência, uma emergência médica que possa acontecer em voo, como na Terra, para avaliar pacientes que estão sob tratamento, especialmente para doenças do sistema cardiopulmonar. A viabilidade deste dispositivo foi confirmada em 2005, a partir de um teste em um voo parabólico, que faz a simulação de um ambiente sem gravidade, assim como é no espaço. Nos voos, tu está flutuando e tu tem a possibilidade, então, de testar se o equipamento vai funcionar naquele ambiente ou não. E a gente provou que ele funciona e funciona muito bem para fazer a coleta de sangue do lóbulo da orelha. A tecnologia despertou tanto o interesse de pesquisadores europeus, que foi incluída na exposição permanente do Museu de Ciências de Londres. O dispositivo está numa lista de projetos a serem avaliados pela NASA. O uso é simples e rápido. Está aqui ao meu lado o técnico Mário Vian, quem projetou o coletor de sangue. Ele vai nos explicar como é que funciona a colocação desse dispositivo. É de uma maneira fácil. O primeiro procedimento é fazer uma pequena massagem para arterializar o sangue. E o segundo passo é colocar o coletor, inserir aqui, girar, já está furada a orelha, girar, cortar, cortar e coletar. Mas os seus benefícios não servem apenas para pacientes no espaço, também para os que estão na Terra. A gente está buscando parceiros comerciais para tentar fazer a transferência de tecnologia desse produto, porque a gente já tem a propriedade intelectual e realmente, de repente, está possibilitando que esteja o acesso da população de uma forma geral. Porque ele possibilita uma coleta de sangue muito mais fácil do que a coleta do sangue arterial. Cerca de 50 moradores de uma ocupação na zona norte de Porto Alegre realizaram caminhada pelas ruas da capital nesta manhã. A manifestação foi acompanhada pela Brigada Militar e seguiu da esquina das avenidas Ipiranga, com o Érico Veríssimo, até o centro da cidade. Depois, o grupo se dirigiu para o Paço Municipal, onde segue protestando em frente à sede da Prefeitura. A reivindicação é contra o mandado emitido pela Justiça de Reintegração de Postos do Terredo na Cooperativa Habitacional Marcos Klassman, no bairro Rubemberta. Desde 2012, cerca de 2 mil pessoas moram no local e, segundo o documento, o prazo para a desocupação termina nesta sexta-feira. Veja a seguir. Hotel em Gramado contrata ganeses para trabalharem como garçons.